Esse tema é o maior barato, né, Bruna? Porque, na verdade, a gente começa a ver um pouco as transições agora que a gente tem várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Saiu um relatório agora, super recente, agora em março mesmo de 2022, da Payments, que a gente gosta bastante, tem o site, falando sobre digitalização financeira na América Latina, e fala, enfim, papel dos jovens na transformação do sistema bancário, isso que, inclusive, tem em Brasil. Bom, o primeiro óbvio, né? Todo mundo sabe que a Covid-19 teve um impulso super extra para você começar a fazer esse mergulho digital na economia, mas, na verdade, acho que isso, em alguma medida, pode ter acelerado, mas também escondido um pouco algo que já estava começando a acontecer, que é uma mudança geracional e uma mudança de demandas por cada um desses grupos geracionais, por serviços bancários. A gente tende a confundir tudo com tecnologia, mas, na verdade, tem muita coisa que está relacionada com os hábitos das novas gerações. Então, quando você olha para os milênios e quando você olha para a geração Z, e aí a gente está indo de 1980 a 2010, quebrado nesses dois grandes grupos, você já começa a ver uma série de tendências específicas e vontades que precisam começar a ser atendidas pelas empresas financeiras. No final das contas, como elas começam a ser um percentual maior da base de clientes e cada vez mais, porque, naturalmente, isso é um fluxo contínuo, e isso foi justamente uma entrevista do Nelson Freitas, aqui do chefe de Customer Success de pequenas e médias empresas do Banco do Brasil, para a Payments. Você já começa a entender eles como clientes muito relevantes, base de clientes muito relevantes, e você começa a entender como é que eles estão atrelados a soluções digitais e experiências de alto atendimento, que essas sim são pontos muito relevantes para esses dois perfis de geração, algo que eles estão demandando e que agora os bancos começam a entregar. É, e é um fenômeno super recente, né? Na verdade, agora que essas gerações estão, os milênios estão ali já nos 30, a geração Z nos seus 20 anos, então eles estão começando a participar mais do sistema financeiro, e aí é um fenômeno recente, mas eles já aparecem nos números, né? Então, o Mind Miners fez um relatório em 2021, tinha, né, o Brasil no meio, e aí 16% dos milênios e 26% da geração Z tem só conta digital, eles não têm conta tradicional, e só 13% da geração X, que é imediatamente anterior, né, os milênios, tem só conta digital, né? E aí a gente fala, né, em geral, a comparação, até um pouco lá, comparam a geração Z com os baby boomers, que já são os idosos, aqui não, né, a gente tá falando da comparação com o pessoal que tá ali nos seus 40 e poucos anos, e já tem uma diferença relevante, né, de só consumir os produtos financeiros de maneira digital, e aí eu achei bem legal que a FIS fez uma pesquisa pra todas as gerações, né, em relação a como se relaciona com o sistema financeiro, que tipo de pagamento usa, que olha a instituição financeira primária, como é o relacionamento com os bancos, e o resultado, assim, acho que, enfim, é tudo muito número, né, a gente pode até colocar ali na descrição o link pra pessoal ver os detalhes, mas no limite é uma diferença bem representativa de como se relaciona, e é isso que você falou lá, não é só porque é digital, e aí talvez os mais velhos tenham mais dificuldade com o fenômeno digital, tem a ver também com o fato de que são pessoas, né, os milênios pegaram muito novinhos, e a geração Z é a primeira nativa digital, então pra eles é uma coisa muito, é só mais um aplicativo. A relação com o financeiro é muito assim, ah, eu uso pra tudo, né, então, ah, eu pego um transporte, eu peço comida, eu compro roupa, e eu faço meus pagamentos, é uma coisa muito natural pra esse perfil de geração, né, os milênios e a geração Z específica. Então, é um fenômeno muito legal, é um fenômeno muito novo, ele tá começando a ser percebido no sistema financeiro, mas ele é bem amplo, ele tem a ver com isso de hábito, de com o quanto esses jovens estão acostumados a operar dessa forma, e a demandar que os serviços operem dessa forma, né, então eles começam, na medida que eles se tornam uma proporção maior dos clientes, as instituições começam a ter que responder a esse perfil de hábito, né. Então, pra continuar fazendo isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e até semana que vem. Tchau, gente!